Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo é o vídeo da confecção das nossas peças de Natal pra quem me acompanha já viu aí que eu recebi lá da Rosa tecidos e aviamentos vários tecidos e aviamentos, né, de estampas natalinas e como a gente combinou lá no vídeo, a gente vai fazer então algumas coisinhas aí de artesanato pro Natal, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é que, meninas, não tem segredo nenhum, tá? Muito simples, é aquele tecido que ela me enviou, que era o maior, lembra? É um tricoline, olha a estampa dele Esse daqui era o maior Então, o que que eu fiz? E ela me enviou essa fita aqui, lembra que eu falei que eu ia usar? Eu sim, ó, não deu pra eu colocar aqui nas laterais, mas o que que eu fiz? Nas laterais eu deixei sem Então, eu apenas, ó, passei uma costura, passei na overlock em tudo, tá? E aí eu vim aqui, olha, e costurei em cima, tá vendo? Olha Esta fita aqui em toda a parte superior e na parte inferior Então, olha, ficou desta forma aqui na parte superior e na parte inferior Nas laterais ficou só a barrinha, tá vendo? Olha Que não deu pra pôr Então, essa toalha aqui foi a mais simples, né? Não precisa nem mostrar costurando, porque olha só o que que eu fiz, meninas Só passei uma costura aqui na lateral e costurei a fita aqui Se você não quiser costurar ou você não tiver máquina Você pode também fazer aí suas peças de Natal tranquilo Inclusive, na parte do jogo americano eu vou até mostrar pra vocês Que pode ser usado a cola quente Então, tá aqui, olha, você vai usar uma maquininha de cola quente A minha tá toda destruída e mesmo assim eu usei E eu vou mostrar pra vocês então, tá? Se você não tiver máquina, você vem aqui com a cola quente E cola essa parte aqui, olha, da fita toda com cola quente Pode colar tranquilo que segura, tá? A barrinha você pode fazer na mão Ou também pode virar aí com a cola quente Ou até mesmo com cola de tecido Se você não tiver máquina Então, mesmo quem não tiver máquina Dá pra fazer esses artesanatos aqui que a gente tá fazendo, tá? Então, essa foi a primeira peça Super simples Nem mostrei a costura Porque, meninas, é só uma costura reta Não tem segredo Eu vou deixar foto de todas as peças Com a mesa montada lá no blog, tá? Então, pra quem quiser ver as fotinhas das peças Todas na mesa, tudo arrumadinho É só entrar no www.alfinetadasdamoda.com.br E aí, nós íamos fazer o jogo americano, certo? Então, olha, eu até alfinetei Eu vou tirar aqui os alfinetes pra mostrar pra vocês Como que é simples E assim, quer ver? Olha, eu vou mostrar aqui certinho pra vocês Você pode cortar no tamanho e nas medidas que você quiser Fica a seu critério Se você quiser cortar redondo Você pode cortar redondo Se você quiser cortar em formato de árvore de Natal Você pode cortar Fica a seu critério, meninas É muito simples fazer esse jogo americano, tá? Eu vou passar aqui as medidas que eu cortei pra vocês Mas vocês podem cortar na medida que vocês preferirem, tá? Pra cada jogo americano, como ele é dupla face Você vai precisar, então, de duas partes de tecido De 46 cm por 37 cm Eu cortei nessas medidas o meu jogo americano Mas você pode cortar na medida que você preferir E aí, olha, eu cortei aqui, então Um retângulo nessa estampa E o outro retângulo nessa estampa aqui, olha Então, ele vai ficar dupla face Eu vou poder usar ele dos dois lados, tá? Você pode fazer aí, se a sua casa tiver bastante gente Você pode fazer quantos jogos americanos você quiser Eu fiz dois só, porque só eu e meu marido Então, eu só fiz dois jogos americanos Mas você pode fazer a quantidade que você tiver de pessoas na sua casa Olha aqui Aqui eu usei a cola quente, tá? Então, olha, tá cortado aqui Antes de costurar, o que eu fiz? Eu peguei a fita que ela me enviou Tá vendo? E vim aqui com a cola quente E coloquei aqui toda a parte inferior aqui E fiz um lacinho também, colei com cola quente Isso antes da costura Depois da costura, vai outro Deixo daqui aqui embaixo Que é esse daqui Mas também vai tudo coladinho Com cola quente eu vou colar com vocês Mas é só depois de tudo pronto, tá? Então, eu vou cortar os retângulos, certo? Daí eu vou colocar lado direito do tecido Com o lado direito do tecido Aí, eu vou dar algumas opções agora pra vocês A minha mesa é uma mesa de vidro, tá? Então, o que que acontece? Quando você vai colocar alguma coisa quente sobre a mesa Você sempre tem que colocar aqueles portas panelas, sabe? Aquele suporte de panela Então, eu vou fazer o meu jogo americano adaptável Que dê pra mim usar Quando eu não quiser usar ele como jogo americano Quiser colocar ele no centro da mesa E colocar panelas Eu vou fazer pra eu poder usar dessas duas formas, tá? Então, eu vou usar uma manta acrílica Pra ele ficar mais fofinho Inclusive, se você quiser fazer quilting em cima disso Você pode Eu não vou fazer, mas você pode quiltar isso daqui Pode fazer quilting livre Só pra desenhar em cima Que fica bonito também, tá? Eu só vou fazer assim mesmo, olha Então, tá desta forma Vocês viram que eu coloquei lado direito do tecido Com o lado direito do tecido E coloquei a manta acrílica sobre eles E é desta forma que nós vamos costurar, tá? Vou virar aqui Porque é mais fácil a gente costurar do lado do tecido E aí, você alfineta isso Deixando um pedacinho aberto Em algum dos cantos Aonde você preferir Você vai deixar um pedacinho aberto Se você não tiver overlock Você vai passar isso daqui Na sua máquina doméstica E vai passar o ponto zigue-zague Em toda a volta Deixando aberto aí um pedacinho De 10 a 15 centímetros Pra você virar isso Então, você vai costurar desse jeitinho aqui Bem na beiradinha Eu vou passar uma costura na overlock Mas se você não tiver É só passar o ponto zigue-zague da máquina, tá? Em toda a volta E eu vou deixar aqui embaixo O meu espacinho aberto Então, eu vou passar toda a costura E aí, eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Como que a gente faz Os acabamentos finais, tá bom? Então, pessoal, ó Costurei Já virei Eu vou passar Ele fica tudo amassadinho aqui Porque a gente vira ele Ele fica amassadinho Aí, aqui O espacinho onde eu deixei aberto Eu passei até uma costura Na máquina mesmo Se você não for fazer Essas partes do acabamento Você tem que fechar na mão Como eu vou fazer Esses acabamentos Então, eu fechei na máquina mesmo Não tem problema Porque não vai aparecer, tá? E agora, tudo com cola quente Ó, já vim aqui E já colei Deste lado Vai ficar assim Tá? Com esses dois acabamentinhos Aqui nesta parte Inferior E deste outro lado Nós vamos usar Este outro acabamento Dourado Olha que charme Eu vou passar Daí ele vai ficar certinho Eu já vou terminar E já vou passar Isto aqui tudo no ferro E aí você pode brincar Você pode usar Os acabamentos Que você quiser Eu vou vir aqui Olha, para dar o acabamento Aqui no ladinho Eu passo um pouco De cola quente E viro isto daqui Para dentro Para ele não desfiar Tá? E como eu disse Se você não tiver máquina Você pode fazer tudo Com cola de tecido Cola quente Dá para fazer Sem problemas Tá? Eu vou só medir aqui Ó Vou medir aqui E já vou dobrar aqui Eu vou cortar Que está muito grande Ó Eu vou dobrar aqui Já para ficar Com o acabamento Certinho E na hora que eu colar Isto daqui Ele já ficar Tudo certinho Tá? E agora eu vou vindo aqui E vou passando A cola quente Ó Vou passar a cola quente aqui E aí você cola Se você quiser colar Mais para baixo Você cola Mais para cima Você vai vendo aí Onde que você quer colocar E vai passando a cola Ó E só colando ele Muito simples Se você quiser colocar Mais algum outro tipo De acabamento Você pode Né? Desses aviamentos aí Decorativos de Natal Fica bem bacana Você usar a sua imaginação E Natal é brilho Ó Vale a pena Fica bem bonitinho Todos esses aviamentos Aqui Essas rendinhas Essas cianinhas Vocês encontram Na rosa Tecidos e aviamentos E esses tricolines Natalinos Também E tem muita estampa Lá Esses daqui São só alguns Do que ela Do que ela tem lá Mas no site dela Tem muitas estampas Uma mais linda Que a outra Então Vale a pena Você dar uma olhadinha Lá no site dela Ó Já colei E a cola quente É bacana Porque ela cola Super rapidinho Né? Tá vendo? Então Deste lado Fica desta forma E aí Esta rendinha Douradinha Olha Como eu pus ela Um pouquinho mais Para baixo Ela fica parecendo Deste lado também Então na verdade Este lado aqui Para mim É mais bonito Até a estampa Eu prefiro Essa aqui Né? E como eu disse Então eu fiz Dois E aí Como eu usei A manta Olha como ele fica Mais fofinho Tá vendo? Se você não quiser Usar a manta Você só usa Os dois tecidos Se você quiser Que ele dê Uma estruturada Você pode usar Você pode usar Entretela de blazer Que ela é bem grossinha Então dá um acabamento Bem legal também Como eu disse Eu usei a manta Porque eu vou Utilizar isso então Como jogo americano E como porta panela Tá? Como eu disse A minha mesa é de vidro Né? Então sempre quando eu coloco Panela Eu preciso colocar Algo embaixo Porque eu tenho medo De estourar o vidro Não sei se estoura Acredito que não seja Tão fácil de estourar Mas eu tenho muito medo Então eu sempre uso Então eu fiz aí Na verdade Além dele ser Dupla face Ele também tem Duas utilidades Duas não Né? Porque você pode usar Isso como Eu também deixo Em cima do meu micro-ondas Sempre uma toalhinha Então você pode usar Como toalhinha Então aí Nossa Você pode fazer Milhões de coisas Com uma peça só Ela é bem versátil Tá? Se você quiser Você pode pegar Um pedacinho de tecido E antes de fechar tudo Você vem aqui Olha Um pedacinho menor Assim ó E coloca aqui E costura Assim ó Na lateral Como se fosse um bolsinho Pra você colocar O talher Tá? Fica bem bacana Fazer isso também Colocar o bolsinho Aqui do lado E aí você coloca o talher Na hora que você montar A sua mesa Eu cortei Dois guardanapinhos Olha Sobrou um restinho De tecido Aí eu cortei E fiz dois guardanapinhos Só pra montar A mesa pra vocês Tá? Então vai ficar bem bacana Tudo estampa natalina Então olha Tá aqui Olha Deixa eu mostrar Uma coisa pra vocês Desse lacinho aqui Que eu fiz Esses aviamentos Que ela me enviou É bem legal Esse aqui Ele não é tão durinho Tá vendo? Mas o de baixo Olha Quer ver quando você Vou enfiar aqui o dedo Entre ele Ele é firme Não sei Ó Ele fica do jeito Que eu quero Então quando você Arruma o lacinho Ele fica um lacinho Alto Fica super bonitinho Ó Nossa Ele tá até difícil De eu enfiar o dedo Dentro aqui Mas quando você enfia Deixa eu enfiar a tesoura Aqui só pra abrir Que eu acho que eu apertei demais Aí ó Ó Deixa eu tirar aqui Que tem um pedacinho Um pouquinho de cola Olha isso Ó Ele fica fofinho Tá vendo? Ele fica do jeito Que você deixa Muito bacana Esse aviamento Que ela me enviou Eu adorei Porque olha Quando você põe na mesa Você acerta o lacinho Olha que fofinho Que fica Tá vendo? Opa Olha Ele fica altinho Eu adorei Então pra fazer Esse acabamento Olha E aí eu fiz Como eu disse pra vocês Eu fiz dois Tá? Mas aí você pode fazer aí Quantos você quiser Porque eu fiz dois Porque eu e meu marido Aqui em casa Mas aí você faz Aí a quantidade De pessoas que tiver Na sua casa Que você vai montar Sua mesa Aí no No Natal Eu também não fiz Porque eu vou A mesa que eu montei Pra vocês Era mais pra vocês verem Porque eu não passo O Natal aqui Na minha casa Tá? Então por isso também Que eu não fiz Porque se eu fizesse o Natal Eu ia ter que fazer Mais Porque minha família É bem grande Mas olha Como que fica fofo Então como eu não passo O Natal aqui Eu acabei fazendo dois Só pra mim E pro meu esposo mesmo E ficou desta forma Então eu fiz Esse jogo americano Que eu adorei O resultado Dupla face Olha Dá pra usar dos dois lados Utilizei Os restinhos De sobra de tecido Pra fazer guardanapinhos Pra limpar a boca E com este daqui Que é o maior Que ela tinha me enviado Eu fiz então A toalha de mesa Com este acabamento Super legal Aí nas laterais Meninas Foram esses os projetinhos Natalinos Super rápidos De fazer Vocês viram aí Que a gente fez Super rapidinho E simples Eu procuro simplificar Pra todo mundo Porque eu sei Que não é todo mundo Que consegue fazer Artesanato E todo mundo gosta De fazer artesanato Então eu simplifiquei Ao máximo Então eu simplifiquei Ao máximo Pra vocês Pra todo mundo Conseguir fazer Qualquer dúvida Que vocês tenham Pode deixar aqui embaixo Ou pode me enviar Por e-mail Tudo que eu usei No vídeo Vocês encontram No site da Rosa Tecidos e Aviamentos Vou deixar os links Pra vocês aqui embaixo E lá no blog Tem fotinho De tudo Então entra lá no blog Pra vocês darem Uma olhadinha Como que ficou O resultado final Na mesa Ok? Então é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado E eu espero vocês Em um próximo vídeo